Então, fala aí galerinha, do Pefegzale mais um videozinho aí trazendo para vocês, dessa vez aí trazendo um pouco, né, conversando um pouquinho sobre vocês, sobre a minha estratégia de farm no começo da liga, tá? Essa é uma pergunta que o pessoal faz muito, tá? Isso daí, gente, vai variar do gosto da própria pessoa, certo? Tem algumas pessoas que querem um negócio mais otimizado, mais rápido, com mais referência, com um pouco mais de trabalho, tá? Eu sou um pouco mais light nessa relação e a minha única intenção no começo da liga é abrir o Atlas, mas para mim abrir o Atlas eu vou precisar fazer algum tipo de farm para que eu possa colocar o meu equipamento e aí eu consiga seguir para frente, tá, gente? Então, assim, eu vou fazer algumas explicações gerais e vou dar uma árvore para vocês, que é uma árvore, assim, que eu vou estar utilizando e, obviamente, eu vou alterar de acordo com a minha necessidade, tá? Então, essas são as minhas primeiras planos e, conforme a liga for andando, o meta for se formando, né, em relação às passivas do Atlas, eu vou alterando ele de acordo com a minha necessidade, tá? Mas eu vou fazer uma explicação bem básica para vocês aqui, tá, gente, sobre as questões dos mestres, tá, gente? Eu acho que os mestres, né, que são aquelas quests que ficam ali no Atlas permanentemente, elas são essenciais de qualquer maneira. Então, assim, eu não vou focar em nenhuma, porque é muito difícil ali, você não vai ter tantos carabes, você não vai ter tantas missões e, assim, eu vou fazer ela de acordo conforme ela for aparecendo, mas eu vou tentar tirar o máximo de proveito de cada um quando essa mecânica aparecer, tá? Então, assim, Aihar, quando eu chegar no Atlas, cara, Aihar, quando começa o Atlas, dá para você fazer item único, dá para você pegar umas dealer, dá para você pegar umas fusem, só que, assim, né, o brilho dele, que é vender as bestas, no começo de liga não é muito, né, não é uma maneira muito eficiente de fazer com isso, porque o pessoal não está tentando craftar nada ainda, tá? Mas sempre você pegar algumas bestas, na hora que o seu bestiário enche, né, enche umas 5, 6 bestas, você ali dá uma desovada, né, matar algumas bestas únicas para ver se você não pega uma armadura, uma bota, uma luva, um cinto, alguma coisa única, é bem interessante, tá? Então, assim, eu recomendo que toda vez que você vê que o seu bestiário tem alguns bichos, você vai lá e faça, tá bom? Nico, tá? É a segunda quest aqui, que é a quest da Delve, tá? Nico, eu acho interessante assim, gente, encheu o combustível, desce Delve, encheu o combustível, desce Delve, tá? Delve também é poço de itens, tá? Sempre cai um itemzinho único atrás das paredes, sempre cai um pouquinho de Ressonator, sempre cai um pouquinho de Fóssil. No começo da liga, Fóssil e Ressonator não tem o seu valor, assim, muito bom, né? Os caras começam a tentar a partir do oitavo, nono, décimo, décimo, quinto dia de liga, aí sim eles começam a tentar um pouquinho de Craft com Fóssil. Mas no começo o Fóssil tem, assim, o seu valor bem mezinho, não tô falando que é ruim, tá, gente? Mas é bem mezinho, porque realmente o povo não tem muita procura por esse item, por isso que eu falo, encheu o combustível, vai pra Delve, encheu o combustível, vai pra Delve. Não é assim, vou ficar procurando combustível, aumentando o quantity pra fazer Delve. Encheu, desce, encheu, desce, e isso é bem legal, tá bom? Outra quest que tem aqui é a Alva, tá, que é a Incursion, tá? Incursion também, gente, vai ser outra mecânica aqui. Quando eu encontrar, eu vou fazer, é o Templo da Alva, 12 salas, mas eu não vou estar muito preocupado em tentar ficar levelando todas as salas pra level 3. Altar da Corrupção, Altar da Gema, Doniano Institute, certo? Por que que eu não vou tá focado nisso daí no começo? Porque realmente não tem muito valor. Você pode pegar eles, obviamente, guardar e eventualmente vender quando ele valorizar, mas eu acho que a Alva, né, o Templo da Alva, o Templo de Atsuol, sempre dropa muita coisa legal, tá? É um mapa que tem muito bicho, a densidade, dependendo como é que você monta ali algumas coisas, é uma densidade de bicho muito legal e sempre dropa algumas coisas muito interessantes lá dentro. Principalmente no Boss, tá? O Boss, ele tem um mod exclusivo, que é o mod da Incursão e sempre acaba aparecendo um ou outro itenzinho legal. Talvez não pra sua build, mas aparecem algumas coisas muito interessantes, tá? Armas com muito Spell Damage, armas com muito Caus Damage, algumas armas de duas mãos, Foil, né, Arco ou armas de machados ou espadas de duas mãos ou Maces, que tem um DPS significativo, tá, pro começo de Liga. Então, assim, eu gosto muito da Alva, tá? Então, sempre quando tiver Alva, eu faço, encheu, vou pro Templo, volto, fez, voltou, mas também não há nada de foco, nada de nada, tá? Só andando, tá bom? Jun, tá? Betrayal. Eu acredito que a Betrayal, gente, ela é bem pra mim, tá? Pra mim, ela é uma coisa assim que eu não foco, mas toda vez que tem uma Betrayal, eu faço no começo. Por quê? Porque todo o NPC da Betrayal dopa um item Veiled, tem aquele com aquelas letrinhas estranhas, você leva na Jun, identifica, quando você identifica, ele manda pra sua bancada pra você poder craftar numa versão um pouco mais nerfada, tá? E eu acho que isso daí é muito importante, certo? Porque, tipo, gente, tem muitos itens que a gente quer só uma coisinha e aí a gente já tem o craft ali à nossa disposição depois que a gente faz algumas Juns, né? Trigger Socket Spell, o pessoal que vai jogar de Ea Balista vai ter o Trigger quando você dá Focus, tá? Mais um Esqueleto, Extra Energy Shield, Cannot Be Frozen, sempre tem essas receitas, mas assim, não é o meu foco, tá? Eu vou fazendo, mas eu não vou desperdiçar essas mecânicas, tá? Se eventualmente eu chegar na Katarina, sim, eu mato ela e aí eu pego o loot que ela dropar, tá? Os líderes da Safe Housing no começo também são complicados, gente, porque ninguém tá procurando a Astley, ninguém tá procurando Vorice, tá? Às vezes alguém tá procurando um Hilllock em algum lugar e etc, mas assim, não é o foco da galera. Eu acho que o foco aqui nesse começo de liga pra mim é simplesmente pegar os velhos e caso a casa encher eu vou lá, tá? E acabo brigando com eles desse jeito, tá bom? Essa week tá um pouco desatualizada, agora não é mais a Zana, mas agora é o Kirik, tá? O Kirik, tá? Eu acho que é um pouco importante vocês fazerem da seguinte maneira, tá? Sempre quando você fala com o Kirik, ele vai te dar uma lista de mapas pra você poder comprar por Chance, Alteration, Alchemy ou Caos mesmo, tá? Então, quando a gente tá abrindo o Atlas, ele é bem legal porque ele tem muitos mapas que a gente não tem. Quando você compra esses mapas, tá, gente, ele zera o shopping e a única forma de você dar um refresh, né, de você resetar essa lojinha, é fazendo uma missão dele. Então, você abre uma missão, branca, amarela ou vermelha, o shopping reseta. Abriu uma missão, o shopping reseta, tá? Só que as missões a gente só ganha quando a gente faz um Atlas, um mapa, etc. É uma chance de você ganhar. Todo dia, 9 horas, você ganha qualquer uma dessas missões aqui dos mestres, tá? Então, assim, essas mecânicas que eu falei pra vocês aqui, né, Kirak, tá, gente? Do Kirak, da Jun, da Alva, do Nico e do Einhar, são mecânicas que estão no Atlas, né, e eles vão eventualmente aparecer. E aí eu falo pra galera, não precisa focar, a não ser que você queira focar, mas aproveite elas quando elas aparecerem pra você também, né, não ficar perdendo tanto tempo, tá bom? Então, eu acho que essa mecânica aí é bem divertida, tá bom? Aqui eles lançaram as passivas do Atlas lá na página do PFXL e eu vou deixar isso daqui pra vocês lá no canal, tá? Eu acho que vocês não precisam ler ponto por ponto, a não ser que você tenha interesse em fazer uma mecânica em específico pra maximizar o seu farm, mas eu não vou focar nisso daqui agora, tá? Todas as atualizações aí que você precisa, tá? Então, assim, esse daqui não é muito o meu foco, tá, gente? Mas caso vocês queiram, vocês podem estar dando uma olhada, eu vou deixar esse link aí na descrição pra vocês, tá bom? Então, assim, gente, conforme a gente vai começar o nosso Atlas e toda vez que a gente termina um Atlas e faça o bônus do Atlas, tá? Daquele mapa, faça esse mapa mágico, faça esse mapa raro, faça esse mapa raro, corrompido, mate os uberbosses, você vai ganhando um ponto aí de passiva pra você poder colocar na sua passiva de Atlas, tá? Gente, eu sei que isso daqui dá medo nas pessoas, dá insegurança, você não sabe se você tá jogando da melhor maneira possível, mas é o seguinte, isso daqui é maravilhoso, porque você vai escolher os caminhos que você quer que tenha no seu Atlas e as mecânicas que você gostaria que tenham mais chance de aparecer nele. Então, o jogo, ele te abre, fala o que você quer fazer, mas pra você saber o que você quer fazer, você tem que saber quais caminhos que você vai ter que escolher, tá? Então, assim, gente, no começo, a minha única intenção é abrir o Atlas, tá? Então, eu vou pegar uma ou outra mecânica, sim, porque eu acho interessante, porque são mecânicas híbridas que provavelmente eu vou usar durante toda a minha progressão. Lembrando que todas essas mecânicas que eu vou pegar ou posso pegar, ele pode fazer o seu mapa ficar muito difícil. Então, de repente, você tá com uma build que no começo é mais fraco, mas no meio vai ficar mais forte, e você pega esses nodes que eu tô colocando aqui, e às vezes você não aguenta fazer. Então, deixa sem, né? Não coloca nada, pega só pontos pequenos e vai brincando. Lembrando que você pode mexer nessa árvore a qualquer momento, você pode tirar um ponto a custo de uma Unmaking Orb, tá? Mas eu acho que não vale muito a pena gastar Unmaking Orb no começo, mas por meio da liga, pra gente poder alterar os nossos farms, tá? E a gente vai brincando. E conforme a liga for passando, gente, o pessoal vai lançar árvores optimizadas. Árvores próprias pra Harbinger, árvores próprias pra Abyss, árvore própria pra Uber, árvore própria pra... Surge, tá? Mas até você chegar lá, gente, você ter 100 pontos, 120 pontos, tá? Tipo assim, você vai passar por muita coisa, tá? Então, assim, eu vou pegar aqui uma árvore híbrida, tá? Uma árvore, assim, que provavelmente eu faria, ou vou fazer, pra eu começar a farmar no meu Atlas e conseguir alcançar o meu objetivo, que é abrir boa parte dele, tá bom? Então, vamos lá, gente. Se você começar aqui pelo início, tá? Eu sempre falo pra galera, essência é um negócio muito interessante. Ai, Alba, tem essência no MapDevice, mas essência é algo que você sempre acaba utilizando, querendo você ou não. Lembrando que agora, em essência, gente, nós temos os novos bichos Arkenemesis, tá? E todo bicho que é preso na essência é um bicho raro, tá? Então, vocês têm que tomar um pouquinho de cuidado com isso daí, tá bom? Essa daqui de Strong Box, eu também acho muito interessante, porque toda área tem um Strong Box, tá? Strong Box sempre dropa muita currency, dealer, mapa, e às vezes você pode ter um Lock Drop, sem contar que sempre tem bichos, tá? Pra você poder estar pegando, tá bom? Esse daqui de bichos que tem Basic Currency e monstros raros, né? Eu acho bem legal também, tá? Sempre tem chance de dropar alguma coisinha bem interessante. Esse Adicional Shrine também acho que no começo é bem legal, porque você pode pegar aí algumas... Tem mais bichos, né, gente? Mais bichos e eles não vão influenciar tanto o seu mapa, tá? Eu gosto muito de Harbinger, tá? Porque Harbinger dropa muito currency shard. Eu sei, às vezes você não gosta, acha meio chato, não precisa fazer, mas eu acho gostosinho, eu acho legal e eu acho interessante, tá? Essa parte aqui do meio, gente, no começo eu acho que ela é muito boa, tá? Porque ele dá Atlas Reports, né, que é pra você rerolar, né, as missões do Kirik, que é muito bom, tá bom? Aí aqui tem mais uma questão aqui de Atlas Reports aqui no meio também, que eu acho que é bem interessante, tá? Eu gosto de subir até aqui em cima, já pegar as Strong Boxes, tá? Como vocês puderam ver, eu acho muito legal o Strong Boxes, principalmente no começo de liga. Você pode vir aqui no canto, se você aguentar, tá? Pegar mais essência, tá? Porque ele fala que bichos têm 15% de chance de ter mais essência. Você lembra que eu falei lá embaixo que os bichos nemesis vão estar mais fortes? Imagina um bicho com mais essência, ele pode ficar mais forte ainda, tá? Então, eu acho que vocês têm que tomar um pouquinho de cuidado com isso daí, tá bom? Normalmente, eu passo aqui pelo meio, aqui, ó, tá? E acabo pegando esses pontos aqui de caixa, tá? Eu gosto de todos esses pontos aqui de caixa, tá bom? E assim, gente, aqui nós temos uma árvore um pouquinho híbrida com duas, três mecânicas que você pode estar fazendo, tá? Sem muito... Deixa eu só ver aqui se tem mais um Harbinger aqui. É, tem mais um Harbinger aqui no canto, aqui, ó. Tá bom? Olha lá, gente, o caminho você faz aí, o que você achar melhor, tá? Eu vou pegar aqui antes que o pessoal chora, tá? É, tá? Faz aqui pelo lado, aqui, tá bom? E aí você pode pegar, tá? Então, assim, gente, isso daqui é uma árvore que eu gostaria de fazer, assim, híbrida, certo? Num comecinho de liga pra eu poder farmar. Focando um pouquinho em essência, focando um pouquinho em Harbinger, focando um pouquinho em dropar mapas, tá? E essa vai ser a minha estratégia. Gente, ainda vai sobrar muito ponto, tá? E aí, o que que acontece? Se eu ver que Blight tá bom, eu faço um pouco de Blight. Se eu ver que Alva tá bom, eu faço um pouco de Alva. Se eu fazer um pouquinho de Betrayal, eu faço um pouco de Betrayal. Então, assim, gente, o que eu falo pro pessoal é sempre você tá focando um pouquinho na mecânica que você gosta, pra você não queimar muito. Se você quer correr atrás do meta, fica atento no canal do pessoal, que o pessoal vai falando quais são as árvores, assim, que mais vai dar alguma vantagem pra você, tá? E aí, você pode focar numa Bee, você pode focar numa Breach, você pode focar numa Legion, tá? Pode focar até mesmo num Ar. Então, assim, cara, essa árvore vai ser só um esqueletinho que eu quero fazer, que ela é um pouquinho mais, assim, híbridazinha pra eu poder começar. E aqui eu tenho aqui 64 pontos, né? Quase metade do Atlas. Então, já dá pra mim começar a brincar. E aí, a partir do momento em que eu começar a andar aí pra cima, 64 mapas, gente, provavelmente eu vou tá lá perto do terceiro dia, quarto dia, mais ou menos, tá? Terceiro dia, mais ou menos, eu vou tá querendo com 60 e pouco. E aí, eu já sei que tem um meta formado. Então, esse é meu primeiro plano pra eu poder começar a caminhar. E aí, caso ocorra alguma alteração, o cara fala, nossa, você viu? Todo mundo tá usando esse nodo, esse nodo é quebrado, esse nodo tá dropando 50x por mapa. Pô, pra quê? Eu faço, eu tiro meus pontos, vou lá e pego ali, porque, poxa, tá legal. Mas, essa é a minha primeira ideia de como que eu vou tá querendo correr os meus mapas, tá? E aí, depois eu vou alterando ela conforme eu vou precisando. Então, minha estratégia de farm é correr os mapas, pra abrir o Atlas, tá? Então, qual é o meu objetivo? Abrir o Atlas. Como eu vou fazer pra chegar ali? Todas as mecânicas que estiverem à minha disposição e a minha árvore do Atlas vai ficar desse jeito. Fazendo a mecânica que aparecer conforme ela for aparecendo, tá? Melhor estratégia de farm? De maneira alguma, tá? Mas é a maneira que eu mais me divirto, tá bom? Então, galerinha, eu vou deixar esse videozinho aí pra vocês, caso vocês queiram. Vou deixar todos esses links aí na descrição, já com essa arvorezinha aí, mais ou menos montada, tá? Se você achar que se ele não gravar a árvore, aí vocês... Ah, não vai dar pra colar esse item, é muito grande, tá? Mas eu deixo a árvore do Atlas passiva pra vocês aí, então. Beleza, galerinha? Muito obrigado aí e até a próxima. Falou! E aí E aí